Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Ótima noite pra você que está acompanhando a gente. E hoje, gente, deixa eu falar pra vocês. Vou mostrar pra vocês uma receitinha caseira pra você que está sofrendo com manchas e também com rugas, tá bom? Se o teu problema são manchas e rugas, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação aqui do nosso passo a passo. Isso porque nós vamos utilizar o leite de rosas pra tratar as manchas e a hipoglose em cima daquelas ruguinhas. Bom, gente, pra começar, vou pegar aqui o leite de rosas, dar uma sacudida antes de usar, tá bom? Faz sempre isso. E aí vamos utilizar a tampinha como medidor. Você vai colocar uma tampinha do leite de rosas dentro de um recipiente totalmente limpo. Olha só. E o que você vai fazer agora? Pegar a hipoglose. Gente, tem que ser a hipoglose de amêndoas. Tem outros tipos de hipoglose. Mas a melhor pra rugas, com certeza, é a hipoglose de amêndoas. Coloca apenas uma pontinha de dedo, assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá bem? Vai dando umas batidinhas com a ajuda de um pincel pra que você possa aí diluir bem a pomada junto com o outro ingrediente. Vai dando umas batidinhas, umas mexidinhas e logo vai chegar no ponto quando misturar tudo e você perceber que misturou, tá na hora da gente passar em todo o rosto, gente. Antes de passar no rosto, lava bem, seca bem porque quanto mais limpo tiver o seu rosto, melhor vai ser absorvido aí todas as propriedades da receita que nós vamos estar utilizando, tá bom? Outra coisa importantíssima que você não pode deixar de fazer. Faz um teste alérgico antes da aplicação pra garantir que você não vai ter aí nenhum tipo de alergia com os componentes utilizados aí na nossa receitinha. Fez o teste alérgico, deu tudo certo, é só aplicar em todo o seu rosto. Tá bem? Vai passando com a ajuda de um pincel ou até mesmo com as pontas dos dedos, gente. Passa em todo o rosto e depois de passar, se sobrar alguma coisa, passa no pescoço, na região do colo. Isso porque o restante não pode ficar pro dia seguinte. Tem que fazer e usar tudo na hora, tá bom? E depois, gente, de passar tudo, massageia um pouco com as pontas dos dedos em movimentos circulares. Isso potencializa muito mais aí a receita na pele. Se você tem poros abertos, tenho certeza que essa dica vai te ajudar bastante com isso, tá bem? Olha só, gente. Vai passando tudo e após passar, depois de 30 minutos, é que você vai lavar o rosto, gente. Já faz a noite pra garantir que vai ficar longe aí dos raios solares. Isso porque enquanto você estiver com a receita no rosto, você não deve, de forma alguma, se expor ao sol, tá bom? E é isso, gente. Olha que dica bacana. O ideal é que você faça todos os dias pra que os resultados sejam mais rápidos. Você fazendo todos os dias, em 30 dias, você já consegue perceber uma grande diferença na tua pele. Em firmeza, vai clarear as manchas, as rugas vão estar diminuindo e é ótima a hidratação aí pra pele. Vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, tá bom? Beijinho todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.